Deus seja louvado, irmãos. Amém. Iniciamos esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem tem um cântico, pode pedir. 207, 207. Amém. 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 Chamemos, irmãos, outro cântico. 1, 2, 7. 1, 2, 7. 1, 2, 7. Amém. 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 Vem Jesus, vem Jesus, nas tuas na teoria, em ti deseje, em teoria, em teoria. Chamemos, irmãos, outro cântico. Um nove e quatro, chama-lhe aqui, viu, irmão? Um nove e quatro. Cento e noventa e quatro. Cento e noventa e quatro. Cento e noventa e quatro. Amém. 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 Chegaram até a nós aqui muitos pedidos, irmãos de orações, enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados, andemais destes aqui, pelo canal online tem o pedido do irmão Sérgio de Botucatu. Está depressivo e a família pede nossas orações. Irmão Serapião Correia Morão, portilo da congregação de Janaína Minas Gerais, roga nossas orações por sua família. Mão João Batista de Oliveira, da cidade de Caconde, vai passar por uma cirurgia. Irmã Neuza de Maringá, no Paraná, está enfermo. Irmão Carlos, operador de som do Parque Marabá, está hospitalizado com a enfermidade do câncer. Os irmãos agradecem pelas orações da Irmandade em favor da sua filha, Kelsi, de sete meses, que reside no Canadá, teve alta e já está em casa. Irmão João Jaime, de Riolândia, São Paulo, está com a enfermidade do câncer e roga as nossas orações. Irmão Antônio Vaiano e Irmandiva, da Vila Ré, estão com Covid e rogam as nossas orações. Irmão Salvador, ancião da Vila Califórnia, na Paia Grande, está com Alzheimer e esposa e filha com Covid. Irmão André Cervantes, operador do ofício de Adamantim em São Paulo, está internado com Covid. Irmã Susana, de Bom Jesus dos Perdões, está com uma grave enfermidade no esôfago. Irmão Silvio e sua esposa Débora e filhos de Cascavel, no Paraná, estão com Covid. Irmão Eliseu Pérez, do Jardim Japão, ficou mais de cento e vinte dias internado, contudo, já está em casa. Irmão Pedro Miguel Paulinho da Silva, roga nossas orações por uma grande causa que espera das mãos de Deus. Irmão Pedro, cooperador de jovens Sabino, São Paulo, roga nossas orações por enfermidade. Irmão Cleonice, esposa do Diácono de Serra Talhada, está enferma. Irmão Caetano da Silva, músico de Porto Feliz, São Paulo, está enfermo. Irmã Sandra, nora do encarregado regional de Guanambi, na Bahia, está muito enferma. Temos testemunhado de São José do Rio Preto, roga nossas orações pelo seu filho de dois meses. Theo Cavale, que está com Covid. Irmã Isabel de Souza, conhecida como Dedé de Belo Horizonte, está enferma com AVC. Irmão David Denante, cooperador de Nova Adradina, Mato Grosso do Sul, está em cirurgia. e familiares rogam nossas orações. Irmão Carlos Henrique de Barrinha, São Paulo, está enfermo. Irmão Eduardo Derivo, de Minas Gerais, está enfermo. Comunicai com os santos nas suas necessidades e ao que os irmãos têm feito. Assim, queridos unidos, sob o sangue de Cristo, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus, Santo é o Teu nome. Aleluia, Santo, Santo é o Teu nome. Aleluia. 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 Eterno Deus e bom Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho nosso Salvador, Ajoelhados estamos diante de ti, dentro da tua casa, onde viemos esta tarde para este culto, em honra, glória, louvor ao teu santo nome. Viemos, Senhor, porque grande é a nossa necessidade Estamos aqui atentos, Senhor, na comunhão Esperando o Teu falar, o Teu ensino, a Tua consolação E o poder do alto na nossa vida, Senhor Para que possamos caminhar firme nesta jornada E no fim alcançarmos o direito de entrar na Tua glória Pedindo sempre o perdão dos nossos erros, as nossas faltas Senhor, perdoa-nos, santifica-nos e prepara-nos para a vida eterna Agradecemos este dia, esta oportunidade Abençoe-nos neste santo culto, ó Pai Que todos nós que aqui viemos, os que estão nas suas casas Onde quer que estejam, ouvindo, atentos a este culto Pedimos, Senhor, que mande do céu a Tua palavra Fale-a com as nossas almas Mande as virtudes e o poder do alto, Senhor Para que dela possamos ser revestidos E com a força do céu Possamos caminhar até o fim da nossa vida Somos fracos, somos pequenos, Senhor Mas tenha piedade de nós, Senhor Como tivesse até agora Não merecíamos, não merecemos, Senhor Esta salvação Mas o Teu amor, a Tua bondade tem sido grande, Senhor Permita que nós possamos abraçar este Teu amor ao nosso favor E Te servir até o fim da nossa vida Derrama os dons que estão na Tua palavra, Senhor A caridade, o amor, a paciência O perdão, a misericórdia A perseverança, a verdade, a justiça Senhor, aquilo que é necessário para a nossa firmeza Assim abençoe todos nós aqui presentes As famílias que aqui representamos E os que estão cada um no seu local, Senhor Ajuda cada um Alguns passando por provas difíceis Enfermidades, situações, Senhor Que só Tu pode ajudar Mas temos confiança em Ti, ó Pai Que como Tu nos tem ajudado Nos ajudará até o fim da nossa vida Porque a Tua palavra tem falado conosco Estou convosco todos os dias da Tua vida Te apresentamos, ó Pai Todos os pedidos de orações Que têm chegado até nós Cada irmão, irmão, testemunhado Que pediu Olha por cada um, Senhor E faz a obra na vida de cada um Aumente a nós a fé, a confiança E a certeza que Tu és um Deus poderoso Pronto sempre para nos ajudar Abençoe a nossa nação As autoridades A parte da medicina Esta pandemia também Tenha piedade De muita irmandade Da humanidade também Tenha misericórdia de todos Abençoe o Teu servo Que está na presidência Guia-o pelo Teu Espírito Santo Que nós que aqui estamos, Senhor E os que estão ouvindo De perto ou de longe Possam sentir a Tua presença No nosso meio Assim tudo pedimos Com agradecimentos Em nome de Jesus Cristo Teu amado Filho O qual vive e reina eternamente Amém Glória a Deus Glória a Deus Deus seja louvado Amém Tem algum anúncio aí? Nada Alguém havia chamado um cântico Por gentileza, querendo repetir 168 168 168 169 169 31 16 17 17 A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor tem nos trazido adiante a palavra e eu já passo para os irmãos. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvisteis pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós. Desde o dia em que ouvisteis, reconhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecer desfundados e firmes na fé, e não vos mover-te da esperança do Evangelho que tem desouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne, como para o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo o segundo, a sua eficácia, que obra em mim, poderosamente. Amém. Amém. Aqui, irmãos, nessa epístola, percebemos a colocação bem assertiva, bem direcionada, clara de Paulo, o apóstolo, com relação àqueles irmãos, de Colossos, de Colossos, os quais ele encontrava dentro das propostas apresentadas no Evangelho. E a esses tais, ele se dirigia, chamando a eles de santos e fiéis. e não por acaso. Porque ser santo, irmãos, não é ser perfeito. E ser santo é proposta de Cristo na vida de todos aqueles que são seus. Nós precisamos de ser santos. E essa proposta era absolutamente impossível. Ninguém poderia de si mesmo fazer-se santo pelas suas obras. Ninguém poderia alcançar essa posição em Cristo se Cristo não tivesse otorgado a ele o perdão. Para que, a partir, então, de um perdão imerecido, o ser humano pudesse caminhar na direção de um aperfeiçoamento. Os irmãos veem com muita clareza que a humanidade caminha não é para um aperfeiçoamento. Ainda que sobre a visão científica e tecnológica, podemos compreender que sim, há um grande aperfeiçoamento do conhecimento. A multiplicação do conhecimento é evidente. Mas, no tocante aos valores fundamentais da vida, a nossa caminhada não é de progresso enquanto humanidade. enquanto humanidade, nós caminhamos lamentavelmente de treva em treva e de queda em queda. E, essa realidade, irmãos, não será mudada. Essa realidade seguirá adiante. Porque o homem natural, o homem desse mundo, ele vai amadurecendo em tudo quanto a inclinação da carne propõe. mas aquele que é chamado para ser santo, ele vai se aperfeiçoando em Cristo e de tal maneira que o evangelho da graça, que é uma riqueza, um poder maravilhoso, ele vai promover em nós uma transformação tão radical e tão profunda e tem feito isso que de homens simples e naturais, quando se fala homem, entende-se as irmãs, nós passaremos a ser criaturas celestiais pela nossa postura, pela nossa vocação, pelo exercício de nossa fé. Porque, irmãos, Paulo, ele dava graças a Deus, apresentava perante a essa irmandade o que ele via lá dentro, no corpo daquela igreja. A caridade, o amor, e que eles estavam caminhando, fazendo progresso nessa caminhada espiritual. Porque desde que nós nascemos, nós estamos seguindo um curso, a marcha da vida. A marcha da vida é a nascimento, crescimento, a maturidade, velhice e morte. e debaixo desse ciclo, nós vamos fazendo nossas escolhas até que nosso tempo acabe. Até que o senhor diga, cessou seu tempo. A partir desse momento que o tempo acaba, não há mais negociação. A morte também não aceita negociação. é só até o momento da morte é o tempo disponível para nós. Nós só temos essa vida. E é agora. A nossa escolha, ela é feita todo dia. E cada um de nós, individualmente, vai prestar conta perante Deus, nos tribunais eternos, de tudo quanto fez com esse corpo, por intermédio desse corpo, ou bem ou mal. Paulo sabia disso, compreendia isso. E ele persuadia seus irmãos a oração, a busca, e enaltecia neles as virtudes que ele achava. E olha o que ele pediu. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ele pedia que a igreja ficasse cheia do conhecimento da vontade divina em si mesmo. Afinal, eu devo saber o que Deus quer de mim. O que Deus espera de mim. Até onde ele espera que eu vá. O que ele espera que eu faça. quais são os limites que eu estou preso em mim mesmo? Até onde eu poderia ir e não estou indo porque eu não pergunto? Porque eu não tenho contato com Deus? Porque eu não oro o suficiente? Porque eu não santifico o suficiente? Eu não sei até onde eu podia chegar. Oxalá que nós fôssemos cheios do conhecimento da vontade de Deus e também irmãos em toda sabedoria e inteligência espiritual. A inteligência humana é muito boa. É utilíssima. Mas só para essa vida. Terminou essa vida? A inteligência humana não tem nenhuma eficácia. A inteligência humana não tem nenhum operar no pós-morte. A inteligência humana só funciona debaixo do sol. a inteligência divina conhecimento divino passa pela fronteira da morte. Quem está cheio da ciência de Deus quando ele passa pela porta da morte aquilo que é de Deus está com ele passa com ele. Ele chega do outro lado carregado daquilo que é santo daquilo que é puro. O que mais o ser humano leva? O rei falou eu esquadrinhei debaixo do sol olhei tudo que o homem faz pesquisei procurei fazer tudo que o homem pode fazer todas alegrias diversões todos prazeres todo conhecimento eu olhei tudo e eu concluí uma coisa tudo não passa de uma grande ilusão é tudo vaidade só tem uma coisa irmãos que não é vaidade é nos enchermos do conhecimento do eterno nos enchermos daquilo que é santo e puro quanto mais você carregar de Deus em você é a própria eternidade que mora em você mesma o senhor jesus falava algumas coisas irmãos que aqueles homens não entendiam mas nós entendemos hoje ele falava algumas coisas que eles ficavam perturbados mas hoje nós não nos perturbamos mais eles se justificavam assim mesmo dizendo nossos pais comeram do maná do pão do céu jesus falou com eles vossos pais não comeram do pão do céu mas caiu o pão do céu nossos antepassados narram isso mas esse céu aí o pão que desce do céu sou eu quem come da minha carne e bebe do meu sangue não morre mais eles ficaram assustados mas que homem é esse e que palavras são essas podemos comer da sua carne e beber do seu sangue quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo muitos discípulos foram embora depois desse discurso foram retirando um dos discípulos ainda foi admoestar o mestre está pesado esse discurso aí depois que o senhor começou a falar isso seus seguidores foram embora o senhor vai ficar sozinho o senhor falou com ele vocês também podem ir embora fica à vontade eles caem em si mesmo Pedro abaixou a cabeça e falou não senhor nós nunca escutamos palavras como as suas nunca vimos autoridade como essa que sai de tua boca o senhor tem palavra de vida eterna ele confessou o senhor é o pão da vida nós vamos continuar isso irmãos é o segredo do evangelho a palavra de deus quando ela alimentada ela transforma muda até até mesmo as pessoas que ficavam de longe vendo o operário do senhor jesus foram atingidas como um raio pela sua virtude como nicodemos eles julgavam jesus esse homem não é de deus pode vir alguma coisa boa de nazaré nicodemos escuta mas na nossa lei o homem pode ser condenado sem ser ouvido mas por ventura você também foi enganado por esse charlatão aí irmãos a palavra dele era essa daí eu tenho comigo a vida eterna meu pai tem a vida eterna e eu também tenho eu e o pai somos um só é deus humanizado em jesus deus se fez homem jesus com isso ele nos se identificou conosco na plenitude da identidade em tudo ele foi um homem perfeito sentiu dores cansaço tristeza angústia tudo ele sentiu ele pode nos representar legitimamente ele é homem legitimamente ele é deus sem nenhum pecado porque não teve nenhum homem debaixo do sol sem um pecado sequer nenhum exceto jesus nenhuma marca dele foi achada nenhum sinal nenhuma assinatura da treva irrepreensível por isso ele dizia vocês se alimentem de mim eu trago comigo o segredo da vida porque o primeiro adão trouxe consigo o segredo da morte e todos morreram eu tenho comigo o segredo da vida quem ouve as minhas palavras crendo nelas olha o que ele disse vocês que estão com sede vem aqui eu vou matar a sede de vocês e tem mais se vocês crerem em mim dizia ele ao escutar minhas palavras vai se formar em você um rio de água viva que vai saltar com vocês dessa vida para a vida eterna eu sou o pão da vida compreendisse irmãos alimentar de jesus é alimentar da palavra dele é beber dessa água e essa água não é só a palavra ela é muito mais profunda porque ele falou se eu não for ao pai eu não vou enviar meu espírito mas chegando lá eu quito a conta de vocês quando morrer na cruz e vou enviar o espírito santo consolador exatamente o que ele fez foi num dia de festa sabe irmão o senhor jesus era um dia de festa e ele fez essa pregação porque eles estavam apertando ele muito com que autoridade você faz tudo isso que ele está fazendo quem te otorgou autoridade não frequentou sinagoga não tem família importante não tem estudo quem é que te dá autoridade para fazer essas coisas e a autoridade era tamanha que ninguém podia negar porque até o morto saia da sepultura os demônios gritavam nós te conhecemos não tinha como negar autoridade absoluta glória a seu senhor falava para a morte cala tinha a morte calava e ia embora e ficava a vida voltava a vida daquele morto não tinha como negar que autoridade é essa perguntaram para joão também quem você é você é o cristo eu não sou cristo você é lixo também não você é profeta eu não sou nada quem que você é eu sou uma voz que clama pelo deserto a jesus espera pergunta e perguntou eu também quero perguntar para vocês uma coisa o batismo de joão batista era do céu ou da terra porque se eles falassem era do céu ele perguntaria por que vocês não creram então se eles falassem era da terra aquele povo apedrejava eles eles como uma raposa nós não sabemos eu também não vou falar para vocês com que autoridade eu faço essas coisas mas nós sabemos com que autoridade ele faz tudo vocês viram aqui nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra nele visíveis e invisíveis sejam tronos isso aqui são hierarquias celestiais tronos dominações principados sejam potestades tudo foi criado por ele e para ele vocês percebem a autoridade do seu mestre percebe o poder do nosso senhor ele que criou tudo e tudo está sustentado pela força do poder dele e não por acaso ele quando fazia esse discurso era uma época de festa chamada tabernáculo porque Israel comemorava-se três festas principais a festa de Páscoa da Páscoa que era a libertação do povo do pecado da mão de faraó lá no Egito sete semanas depois tinha a festa de Pentecostes chamada festa da semana e depois no sétimo mês a última festa que era chamada festa de tabernáculo essa festa ela tinha uma particularidade aquela primeira festa os irmãos conhecem a Páscoa representava a soltura do povo hebreu que também fazia a figura Jesus que viria como cordeiro pascal cumpriu-se em Jesus quando ele foi crucificado sete semanas depois tinha uma festa chamada festa de semanas o povo saia para colher os primeiros frutos do campo e entregava para o sacerdote era a festa da semana os primeiros frutos de Israel era uma oferta ao Senhor depois de sete semanas da Páscoa Cristo foi crucificado numa época de Páscoa sete semanas depois aconteceu um evento maravilhoso que muitos hoje falam que não existe mais lamentavelmente tem muitos cristãos que não acreditam mais nisso a dispensação do Espírito Santo o derramamento do Espírito que Joel profetizou vou derramar meu Espírito sobre a carne glória ao Senhor sete semanas depois o Espírito de Deus desceu ali com grande autoridade sobre aqueles homens eles começaram a glorificar Deus não para pegar trigo centeio nem cevada mas para buscar as grandezas de Deus e entregar para os seus companheiros numa linguagem numa língua que eles não sabiam falar um idioma que eles não dominavam mas pelo Espírito Santo eles falavam e Cristo fez essa pregação numa festa chamada Tabernáculo é a última festa do ano depois daquele momento ali já os campos de Jerusalém não produzem mais nada só no ano seguinte o Senhor estava dizendo agora é o derramamento das últimas dispensações desde que Cristo foi crucificado até Ele voltar nós estamos vivenciando uma dispensação dos Tabernáculo sabe como é que eles faziam? eles saiam de casa ficavam em cabanas dormiam fora de casa e de noite eles ficavam fora das suas casas e eles lembravam nós já fomos nômades já andamos pelo deserto eu olhava as estrelas e eu sempre penso isso quando o Senhor me traz essa parte adiante é que vendo as estrelas lá em cima eles deviam perguntar para si mesmo onde será que Deus fez a morada dele? lá naquele alto tão excelente e nós moramos aqui em cabana foi lá naqueles lugares mais magníficos mais altos foi lá que Ele colocou o seu nome como cidadão e cidadão daquela cidade nós somos chamados para isso para essa grande mudança de comportamento enquanto a humanidade toda caminha em passos largos para os abismos cantando como um novilho que vai ao matadouro sem saber o que espera nós vamos sacrificando nossos desejos mortificando a nossa carne falando não muitas vezes para a nossa natureza seguimos adiante ainda que muitas vezes sofrendo cansado provado tentado machucado desempregado doente seguimos adiante e quantas vezes for necessária nós confessaremos que Jesus é o nosso bastante fiel e suficiente salvador e amigo nele nós podemos todas as coisas tudo você pode naquele que te fortalece tudo você pode naquele que morreu na cruz por sua causa que demonstrou um amor tão profundo que nem o inferno acreditava que ele fosse tão longe nesse amor tão profundo levantou-se de entre os mortos e Paulo na ciência eterna ele dizia oh profundidade das riquezas oh profundidade onde está a morte a tua vitória oh inferno cadê seu ovilhão tragada foi a morte na vitória Jesus se levantou e vai levantar cada um de nós também você lamenta por aquele que foi embora que você amava não lamente mais daqui um tempo nós encontraremos todos juntos na nossa cidade aquele que tombou fiel não morreu o Senhor falou aqueles que estão em mim não morrem mas faça dessa vida para outra via glórias ao Senhor não desanime na sua jornada não olhe para trás aquela mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal o Senhor falou aquele que mete a mão no arado se ficar olhando para trás não é apto para fazer a aragem meteu a mão no arado cega adiante vai chorando vai caminhando vai plantando no choro que já já você vai colher no júbilo e na alegria tem tempo de chorar mas tem tempo de rir tem tempo de você apanhar mas tem tempo que você vai bater também glória e não é bofete não é mu não é bater na proposta do Senhor na santidade no desejo na integridade da fé é não se afastar dos propósitos divinos aonde Deus te pôs pôs fica lá não corre da guerra não larga teu posto não abandone o seu lugar aonde o Senhor te colocou seja onde for cumpra o seu papel faz aquilo que fez aquele homem Videl malhando um trigo cansado provado sozinho tentando fugir da mão dos inimigos apresentou-se ele um varão assim varão valoroso vai nessa pouca força valoroso logo eu eu estou arrebentado eu estou sozinho todo dia vem os inimigos toma tudo eu estou tentando livrar a casa de meu pai o Senhor vai fazer um livramento pela sua mão mas eu não posso eu sou o menor da minha casa você é o menor da casa sua mas o maior de todos chegou aqui para te representar hoje perante esse trigo irmão não tem ninguém que possa se fazer pequeno quando Cristo se torna seu aliado não tem ninguém derrotado quando Cristo é seu ajudador não tem ninguém perdido quando o Senhor é sua luz não tem ninguém amaldiçoado quando Cristo te abençoou você está com medo da maldição receba a bênção da palavra em nome do Senhor Jesus Cristo você está com medo do futuro Jesus Cristo é o futuro seu não tenha medo do amanhã quem não tem Deus tem que ter medo de qualquer coisa até de um gato ele tem que correr quem tem Deus não tem que ter medo de nada porque sabe eu estou na mão do Senhor tudo ele pode fazer por mim quantas vezes tentaram matar esse homem cercaram armaram osciladas juraram de morte 40 homens salvo o melhor Jesus nós não comemos não bebemos enquanto nós não matar Paulo esse homem tem que morrer o Senhor ninguém mata Paulo enquanto ele não fizer tudo que eu mandei não morre Paulo morre todo mundo mas Paulo fica vivo glória ao Senhor morre muitos mas você fica vivo alguém falou que você vai morrer o Senhor te fala você vai viver e vai viver para servir o teu Deus glória ao Senhor a palavra de Deus irmão seja de santo seja de puro seja de limpo seja fiel honesto acumula as boas obras porque quando você dobrar seu joelho Cristo está comprometido com sua oração Paulo falou eu cumpro o resto das aflições não que Cristo deixou conta para pagar não que Paulo cumpriu um saldo que Cristo deixou o devedor nunca a obra de Cristo é suficiente total e absoluta o que Paulo dizia é o seguinte eu agora aprendi a sofrer pela igreja aprendi a gostar desse povo aprendi a amar essa gente e quando esse povo está apertado eu sinto aperto eu sinto tremor por fora e temor por dentro quando alguém fica fraco eu perco o som na noite quando alguém enfraquece eu perco a minha alegria de comer eu agora eu vivo para proteger esse povo glórias ao Senhor viva para proteger essa gente que Cristo vai proteger até a tua casa protege o povo de Deus que Deus te protege defende a verdade e a verdade se levanta no tribunal e te defende no último dia glórias ao Senhor a palavra do Senhor é essa faça o bem e o bem vai trabalhar teu respeito e não temo que possa te fazer um homem porque fiel aquele que te chamou fiel ao teu ajudador o poderoso de Israel que não fez essas estrelas michuruca não nem essas galáxias não ele fez as potestades do céu as hierarquias mais altas os querubins aqueles anjos que quando chegam na terra a terra inteira fica iluminada quando se passa por aqui ilumina até esse universo são anjos que nós nunca vimos eles foram todos eles feituras do Senhor é ele que pode sustentar a sua caminhada os seus passos na mão dele você está seguro e ninguém te tirará da mão dele ou porventura tem algum espírito que teria a apetulância a coragem a ousadia de se apresentar pelo Senhor e desafiá-lo a teu respeito antes escondido pelas cavernas do inferno que eles andam glórias ao Senhor o Senhor te chama de bem-aventurado de bem-aventurada o dia do Senhor vem vindo prepara-te para aquele grande dia prepara-te para o grande encontro não olhe para a esquerda não olhe para a direita não olhe para trás muitos correram da guerra naquele dia vão ficar com muita vergonha quando se levantaram os heróis os heróis da fé os novos heróis da fé Maria, João, Pedro Tiago, José, Antônio todo mundo vai se levantar herói da fé você venceu mulher você venceu homem tome a porção do teu Senhor entra no gozo no regozijo que não acaba você dorme de noite aonde vai sua alma quem toma conta de você é o Senhor que vela por ti Deus seja louvado amém agradecemos a Deus em oração amém amém Jesus Santo 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 é o teu nome Senhor aleluia nosso eterno Deus e Pai celestial graças te damos Senhor por esta santa oportunidade de estarmos aqui na tua casa reunidos para cultuar a ti Senhor este culto de louvor a tua santidade graças te damos Senhor pela boa ordem pela boa presidência que desce ao teu servo pelos hinos que cantamos Senhor e sentimos a tua presença entre nós muitos de nós entramos aqui Senhor aflitos preocupados Senhor com alguma situação mas te damos graças Senhor porque já na primeira oração sentimos a tua presença te damos graças maiormente Senhor pela revelação da tua palavra que veio Senhor nos fortalecer nos enriquecer nos revestir daquilo que é do céu Senhor pois a nossa pátria não é aqui na terra mas há uma pátria preparada para nós no reino da tua glória e tu nos vieste nesta tarde revestir daquilo que é do céu Senhor nos derramando sobre nós as tuas virtudes o teu poder para nós vencermos todo o mal continua nos abençoando nos e nos ajudando na nossa jornada Senhor nos fazendo os vitoriosos em ti Senhor em tudo Pai eterno pela nossa força não chegaremos ao fim vitoriosos mas pela tua força pela força da tua palavra tu nos fará vencer todo o mal te damos graças por tudo pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo teu filho que é bendito e eterno Amém Deus seja louvado Amém Quem tem um cântico pode pedir 360 360 360 meditemos nessa letra irmãos amém 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 Amém. 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 O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a sua santa palavra esteja em nossos corações irmãos, Deus seja louvado Amém Hino da despedida 261 Dois pulsos precedem o hino O Hino da despedida Amém O Hino da despedida Amém. Amém.